Música Mobilizados e solidários ao momento trágico que vive o Estado vizinho, Rio Grande do Sul, os servidores da Assembleia Legislativa do Paraná se uniram para somar forças com a campanha de arrecadação de doações da Defesa Civil do Estado. A Assembleia serviu de ponto de coleta. Foi possível arrecadar muitos itens de higiene, produtos de limpeza, água, alimentos e roupas. As doações preencheram o veículo da Defesa Civil, que encaminha tudo para a triagem e transporte até a população gaúcha. Colabore você também com o movimento SOS Rio Grande do Sul. Música